Olá meus amados, sejam todos muito bem vindos ao canal Olhos no Céu, saudações a todos vocês inscritos Quem não é inscrito também saúdo, hoje é dia 23 de maio de 2019 Os terremotos continuam, hoje dia 23 aconteceu um terremoto forte no Alasca O Alasca vem tremendo há vários dias, vários meses e era de se esperar que uma hora ia acontecer um tremor forte Foi bem no mar de Beren, até agora não se tem informações se houve alguns danos, vítimas Mas creio que não, porque foi no mar Um terremoto 6.1 graus de magnitude e 27 quilômetros de profundidade, que valeu a uma bomba nuclear Vejam isso Aparentemente foi no mar É uma região muito ativa Então, se possui encontros de plagas tectônicas, essa linha amarela representa uma junção tectônica Então por isso que ocorrem vários tremores no solo do Alasca Lembrando que risco de tsunami são terremotos de 7.2, 7.5, 8 Então porventura desse um terremoto medindo 8 ou 7.5, essas ilhas poderiam sumir O Alasca vem tremendo com intensidade desde 2018 Chegou um momento que estava dando 300 terremotos em um dia O aplicativo mostrou Terremoto 6.1 no mar de Beren, no Alasca O Alasca vem tremendo Com bastante frequência Vejam só Hoje ocorreram vários tremores moderados 5.1, 5.6, 5.2 Nova Caledônia Papua Nova Guiné E um de 6.1 no Alasca Estão me chamando a atenção Esse terremoto também Leve De 2.4 em Wyoming Próximo ao Yellowstone Coladinho com o Yellowstone O sub-vulcão Então vejam só como o Alasca treme 4.0 Mesmo sendo uma região ativa Onde tem um conto tectônico Está chamando a atenção que Existe uma compressão muito grande Debaixo do solo do Alasca Realmente o sol do Alasca Está bem perigoso O Carlos Mães Ferrada Advertiu sobre Até na Holanda Está tremendo Equador 5.3 Advertiu sobre Um triângulo São três zonas críticas no planeta América do Sul Envolvendo o Chile e Peru O Mediterrâneo Itália Espanha Turquia E o Anel de Fogo No Pacífico Disse que futuramente Essas regiões Iriam acontecer terremotos Terremotos Destrutivos Porém Ele não mencionou Um outro ponto É o território do Alasca Então para mim são quatro pontos Para mim são quatro pontos que Tem que se atentar Agora vamos ao terremoto do Yellowstone Lembrando Sinceramente Parece absurdo Não é? Mas não é Não é Muita gente acha que O Brasil não treme E realmente Treme sim Vejam só O próprio painel global mostra Novos tremores São registrados Na região metropolitana De Curitiba Curitiba tremeu três vezes E olha meus amados Que eu falo hein Nossa Eu falo bastante Sua repetitivo Ainda tem gente perguntando Poxa Só vou acreditar em Nibiru Se Tremer Se terremoto no Brasil Vejam só o que Tremor de terra De 3.8 Magnitude Atinge Deu final de Minas Gerais Bom Cada um é Acredita no que quer Mas dizer que não treme No Brasil Aí é de ignorância Então Tem que falar a verdade O pessoal falar que não existe Terremoto no Brasil É ignorância Porque O Brasil não treme Lógico Igual Papo Nova Guiné Não treme igual Um outro solo Ativo Por causa das placas Que o Brasil encontra Justamente em cima De uma placa Sul-Americana Mas existe sim Terremotos pequenos Na maioria das vezes Mas existe Tá Tem a ignorância Falar que não existe Terremotos Existe sim Tanto é que O Ceará Tremeu mais de mil vezes Enfim Vendo esse Terremoto 2.4 Em Wyoming Vejam só Foi próximo ao Elston Vejam só Em cima do Parque Nacional De Elston Vejam só Bem próximo Eu até fiz um vídeo Eu botei no canal Que os cientistas Estão preocupados Com Com esse vulcão Devido a Vários Geysers Que estão surgindo E Tremores Significa que está tendo Alguma atividade Por baixo Desse vulcão E No caso Do Alasca Vários Tremores Pequenos Até a hora Que deu esse De 6.1 Mas foi No mar Ainda bem Que não foi Na cidade Ainda bem Que não foi Na cidade O que me chamou Atenção Também É o fato O Brasil Está tremendo O Brasil Treme sim Não igual Argentina Peru Chile Costa Rica Mas tem Terremoto sim Ok Mas Cada um Tirem Suas conclusões Simplesmente Estou mostrando Meus estudos E Os fatos E a E nessa falha Também Ela está mais ativa Fala de Sandris Essa falha Enorme Que Que é Cortada Pela Califórnia Então É Praticamente Uma regra Uma regra Eu venho sempre falando Nos vídeos Mas Amados O Alasca Está tremendo muito O Alasca Não para de tremer Vejam só Significa Que está tendo Se o Alasca Está em evidência Significa Que está tendo Bastante compressão Uma hora Vai acontecer Um terremoto forte E ainda bem Que Repetindo Foi no marco Se fosse No meio da cidade Ia dar problema Ia dar muito problema Barragem de Minas Gerais Está quase se rompendo Bom Quem gostou desse vídeo Dê um like Inscreva-se Aperte o sininho Para receberem As notificações Eu vou estar Deixando logo abaixo Desse vídeo O link Do outro canal Conexão Ofo Brasil O segundo canal Que eu tenho Gostaria que os senhores Também se inscrevessem lá Para sempre poderem Ficar Acompanhando As notícias Notícias também Ufológicas Problemáticas Um forte abraço E até a próxima